Vamos pôr o mute também. E aí E aí E aí Boa tarde a todos E aí Bem-vindos a mais um webinar sobre a educação este em particular promovido pela parceria entre a Fundação Aga Khan e o Aga Khan Education Board Este webinar faz parte de um conjunto de iniciativas que o Aga Khan Education Board tem realizado por forma a promover um ajustamento à nova realidade que vivemos atualmente e que tem trazido mudanças inéditas nas nossas vidas O desenvolvimento da primeira infância é uma área à qual oferecemos especial atenção pela importância desta fase nos anos que se seguem na vida de cada um reforçada nas considerações de Moana Hazre Ma a sua alteza o príncipe Karim Aga Khan Consideramos que a capacitação dos cuidadores sejam pais avós ou profissionais garante uma maior qualidade no desenvolvimento da criança e esta premissa toma uma maior importância em situações de maiores limitações como aquela que nós vivemos atualmente Hoje iremos falar sobre a aprendizagem das crianças até aos 7 anos a partir do contexto familiar tema que vai ser apresentado pela doutora Andréia Portado psicóloga da Fundação Aga Khan Aproveito para prestar os meus agradecimentos à doutora Andréia pela disponibilidade e partilha bem como à doutora Alexandra Marques e à Fundação Aga Khan pela promoção deste movimento Sem mais demoras passo a palavra à doutora Alexandra Marques Diretora de Educação da Fundação Aga Khan Muito obrigado Boa tarde a todos É um prazer e um privilégio poder estar hoje aqui com todos vós É uma oportunidade que eu agradeço também ao Akev nesta nesta consolidação da parceria entre a Fundação Aga Khan e a comunidade através das suas instituições e por isso é de facto um movimento um momento privilegiado Eu queria apenas deixar umas palavras sabendo que hoje nos estamos fundamentalmente a dirigir a famílias que têm crianças pequenas neste momento em que a relação de corresponsabilidade entre a família e os profissionais é ainda mais importante Sabemos que a empatia que é nesta nossa capacidade de nos pormos no lugar dos outros esta capacidade de sermos generosos uns com os outros é absolutamente fundamental para que as nossas crianças sobretudo as mais pequenas se sintam seguras se sintam em condições de bem-estar porque só assim elas conseguem ter as condições para se desenvolverem e para aprenderem seja em casa seja na rua seja nas instituições isso é fundamental em qualquer momento e portanto eu diria que a empatia a generosidade e também esta relação de confiança seriam aqui as palavras-chave Sabemos todos que neste momento de um modo ou de outro sentimos medo há uma incerteza há um risco que paira sobre nós que nos faz tornar mais frágeis nesta capacidade de sermos generosos e de confiarmos uns nos outros mas é isso que eu hoje gostava de deixar como palavra principal esta capacidade de confiarmos uns nos outros sermos generosos porque os profissionais estarão lá para vos ajudar quando abrirem as creches e estarão a acompanhar-vos mas sobretudo dar-vos aqui uma palavra de esperança de que as crianças em casa continuam a aprender continuam a depender de nós e é um direito delas terem este ambiente de segurança de tranquilidade de bem-estar e é um direito das famílias receberem o apoio da comunidade em geral da sociedade através das suas instituições e é por isso que a Fundação também tem estado neste processo de proximidade com a AQEB mas também com famílias num centro infantil que gerimos com parceiros nomeadamente com as famílias que estão em contextos mais vulneráveis nas grandes cidades em Portugal mas deixar esta palavra de esperança de confiança e da importância de não nos deixarmos vencer pelo medo porque essa condição limita a capacidade da criança a ser feliz e de se desenvolver e de aprender e portanto porquê que escolhemos este assunto este tópico para hoje conversar convosco aprender a partir de casa porque sabemos que essa vai ser a condição tem sido nos últimos dois meses e vai ser a condição ainda durante mais uns tempos até reconstruir esta possibilidade de voltarmos às creches aos jardins da infância às escolas aos jardins aos museus às bibliotecas é muito importante que consigam encontrar-se nesse papel de pais para que a criança continue a aprender e a aprender é uma condição de todos nós os adultos também têm de continuar a aprender mas hoje o que nos traz aqui é efetivamente poder conversar um bocadinho sobre como é que as crianças continuam a aprender a partir de casa e em casa e por isso vou deixar-vos com a Andrea deixando estas palavras para memória e para a conversa daqui a pouquinho esta capacidade de empatia de generosidade e de confiança que são a condição para o bem-estar de todos nós e sobretudo dos adultos enquanto responsáveis pelas crianças pela proteção das crianças isso é também um direito delas então muito obrigada e passo à Andrea e é um bocadinho estranho não vos ver porque esta necessidade do olhar para quem trabalha em educação é fundamental mas estamos todos a aprender ainda a treinar melhor esta capacidade de comunicarmos com o olhar porque vamos andar com o nariz e a boca tapados e por isso este exercício que estamos hoje a fazer aqui é também torna ainda mais importante este exercício de desenvolvermos a capacidade de olhar e de comunicar com os nossos olhos e com as nossas mãos que de algum modo também nos vão ajudar neste processo Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui hoje convosco Obrigada doutora Alessandra vou só apresentar a Andrea obrigado também por mim pela nota introdutória pelas palavras de esperança e desprezimento que faz não só da fundação passo só aqui a apresentar a doutora Andrea que nos traz este tema tão importante que há que me levar a gente a partir de casa para as experiências que estão na cidade até aos sete anos portanto a doutora Andrea é licenciada em psicologia clínica tem algumas especializações retiradas na formação pós-graduada em psicoterapia psicologia de desenvolvimento para a atualidade e trabalha neste momento integrada na equipa de educação da Fundação da Câmara apesar de ter ainda outros cargos é também responsável pelos grandes dados caso tenham questões os participantes vou pedir que utilizem a funcionalidade do Zoom que é o Q&A podem colocar as vossas questões por escrito por favor e nós quando chegamos então à altura do debate iremos colocar as questões em moderação está bem? Aproveito só para dizer que o próximo webinar promovido pelo Education Board será organizado pelo Dr. Stavos Neto por acaso temos o privilégio de tê-lo aqui connosco e vai chamar-se Sentar as Barreiras e vai abordar o tema da mobilidade da criança nestes tempos de isolamento social será no próximo domingo dia 24 de maio volta das oito e meia da noite e contamos com a vossa presença Andréia então vou passar a palavra obrigada conseguem ouvir-me? já me conseguem ouvir? viva! olá boa tarde a todos antes de vos dar as boas-vindas a todos vou começar por pedir desculpa à Soraya ao Raime mas agora em particular à Soraya porque acabei por sobrepor o meu powerpoint ao dela e deixei-a aqui um bocadinho sem rede obrigada Raime obrigada Soraya obrigada Alexandra pela introdução e pela abertura desta sessão obrigada a todos que estão desse lado por estarem presentes pelo vosso interesse e conto também convosco com as vossas questões e com a vossa curiosidade para animar esta sessão que vamos ter aqui hoje queria começar por vos dizer que eu acredito que nada é por acaso e eu hoje também estou aqui a ser desafiada deste lado inicialmente estava sem som estive aqui também em transições durante a minha manhã acabei por ter alguns desafios com o powerpoint que estava a preparar para vocês porque na minha no meu esforço de ajuste a esta nova realidade que é comunicar virtualmente também tenho que andar aqui a combinar imagens contexto com o meu pensamento num esforço de poder ser relevante na minha comunicação convosco e portanto acabamos por ter aqui alguns imprevistos ainda bem que estamos todos reunidos finalmente e vamos a isso ao que nos traz cá muito bem nós estamos aqui com o powerpoint um bocadinho aos retalhos mas eu queria começar a refletir convosco o tema com que nos com que vos desafiámos a estar aqui hoje deixem-me só por aqui projetar isto em tela grande eu queria perceber convosco se vocês conseguem se vocês estão desse lado e se me conseguem ouvir e queria desafiar-vos a utilizarem o o espaço de texto para podermos ir interagindo um bocadinho uns com os outros está bem se vos surgirem algumas questões ao longo da nossa conversa que sejam assim mais urgentes eu gostava de vos desafiar não guardarem para o final mesmo que elas não tenham resposta imediata depois a Soraya vai ajudar-me com com as questões e as respostas às questões desafio-vos a irem pensando e a irem colocando as questões no espaço próprio de texto para não as perderem e depois no final vamos tentar respondê-las percorrê-las todas elas o máximo possível eu queria vou então começar por pensar um bocadinho convosco sobre o tema que nos traz que a Alexandra já introduziu um bocadinho este tema mas eu queria fazer aqui três notas relativamente a ele nós sabemos que estamos a viver uma situação sem precedentes que nos obriga a todos a repensar o que é que é isto da aprendizagem mas queria tranquilizar-vos e tranquilizar-nos dizendo que a aprendizagem não cessa independentemente estamos a pensar no espaço de casa no espaço da escola no espaço da rua a aprendizagem não cessa é um processo é contínuo precisa naturalmente de um ambiente que seja propício para que ela aconteça não é? que seja estimulante e tranquilo que a favoreça mas de facto a aprendizagem é uma necessidade e uma urgência de todas as crianças em todos os contextos em todos os lugares do mundo e também sabemos que porque para aprender é preciso ter condições de bem-estar porque para aprender é preciso ter pessoas significativas que nos acompanhem que nos questionem que nos façam as perguntas certas que nos escutem precisamos de outros para aprender precisamos de adultos as crianças precisam de adultos para aprender mas também precisam de outras crianças para poder aprender se calhar temos que refletir sobre o que é que é isto de agora vermos o nosso espaço de aprendizagem mais confinado ao ambiente de casa porque as famílias não são todas iguais as circunstâncias de cada criança são únicas há famílias que têm a possibilidade de aprender numa casa com uma janela virada para um jardim há crianças que estão a aprender a partir de casa em meia dúzia de metros quadrados outras que estão a ter a possibilidade de aprender numa casa com espaços mais amplos crianças que estão a ser desafiadas a aprender a partir de casa mesmo tendo espaço em casa às vezes as relações são tão apertadinhas apertadinhas que não deixam à criança espaço interior para poderem de uma forma sossegada brincar na sua privacidade e aprender com com espaço que já não é o espaço da casa mas é o espaço da sua intimidade da sua interioridade e aqui estou a falar sobre o respeito do adulto pela autonomia da criança não é? Portanto acho que é importante termos presentes estas duas coisas primeiro que todas as crianças precisam de ter oportunidades para crescer e para aprender que essas oportunidades não estão dependentes do espaço o espaço é importante mas não dependem do espaço dependem num conjunto de outras circunstâncias e é importante também pensar que mesmo que as crianças tenham as mesmas circunstâncias mesmo que tenham os mesmos materiais em casa para explorar mesmo que tenham os estímulos diversificados que nos parecem os mesmos de família para família e de casa para casa desculpem lá vou só fechar aqui a janela porque os que estão a ladrar são as intercorrências do espaço de casa portanto mesmo que apesar de apesar de tudo isto as crianças aprendem e aprendem de uma forma individual o que significa que cada criança tem um ritmo próprio e portanto o percurso de aprendizagem de uma criança a forma como uma criança aprende é necessariamente distinta diferente da forma como outra criança aprende noutro espaço noutro contexto de outra família noutro lugar do mundo as crianças têm ritmos próprios individuais de aprendizagem Alexandra já falou sobre o facto de aprender ter a possibilidade de estar em espaços de que a escola é um exemplo não é em espaços que nos apoiem nos ajudem a crescer e a aprender configura um direito da criança agora relativamente ao espaço de casa e ao espaço de relação com as famílias eu trouxe aqui esta imagem é talvez das poucas imagens que eu vos trago porque infelizmente como tive esta perda de material súbita e recente antes da sessão acabei por não conseguir enriquecer tanto aqui o nosso diálogo com imagens mas vamos se calhar então aproveitar mais esta eu trouxe-vos esta imagem porque para mim a mim faz transporta-me um bocadinho para aquilo que foi o ambiente de casa ao longo destes dois meses aprender em casa é encarar o espaço de casa que é um espaço restrito de uma forma criativa por um lado e considerando que no espaço da casa temos pessoas diferentes com necessidades diferentes que precisam de ser conciliadas para poder para poder nomeadamente apoiar os mais os mais novos no seu desafio de continuar a crescer e a aprender no desafio que é continuar a crescer e a aprender mas mais limitados nas nossas oportunidades de socialização e portanto aqui temos uma baleia pássaros e um hipopótamo mais ou menos confinados aqui a um espaço num determinado tempo mas numa posição que me parece interessante que é todos olharem uns para os outros todos em interação e isto faz-me imaginar que estão todos focados num objetivo comum que é em estarem se pensarmos se transportarmos esta imagem para o ambiente de casa que é em estarem bem em conjunto em poderem cuidarmos dos outros em poderem estar seguros e ainda não aparece aqui a imagem da projeção do futuro mas seguramente na fase em que estamos já estamos a equacionar o regresso à vida normal dentro daquilo que é a normalidade possível portanto eu penso que esta imagem é muito interessante deste ponto de vista e não conseguimos falar sobre como é que podemos apoiar as crianças nos seus processos de aprendizagem a partir de casa sem podemos pensar que desafios é que as famílias têm vivido nestes últimos dois meses mas ao mesmo tempo que oportunidades e que soluções é que têm encontrado no seu cotidiano da vida familiar e portanto aquilo que eu as ideias-chave que eu queria partilhar convosco é que após dois meses de confinamento e esta reflexão é feita também tenho aqui a Alexandra a pedir para para entrar controlar a minha tela obrigada Alexandra espero que já esteja a conseguir mexer nela desse lado dizia eu que estas ideias que vos trago relativamente ao à vivência das famílias durante estes após estes primeiros após estes dois meses de confinamento tem muito a ver com a minha experiência de trabalho com as famílias e com a atualidade da informação que nós temos sobre sobre o que é que está a acontecer com as famílias porque felizmente temos toda a comunidade científica investida em perceber o que é que se passa com as famílias e que soluções é que podemos encontrar para poder apoiá-las ora dois meses após o confinamento nós sabemos que as famílias que inicialmente estavam mais mais ansiosas mais inseguras sem saber ainda muito bem até confusas o que é que isto significava de estarmos em pandemia neste momento eu diria que já estão mais adaptadas a esta realidade que é viver em pandemia e e a assinar e a assinalar talvez mais finais de cansaço do que de stress e de ansiedade um certo cansaço um certo desgaste uma ainda incerteza relativamente ao futuro porque embora nós já consigamos prever algumas coisas e controlar parcialmente a realidade que se instalou continuamos a ter muitas dúvidas sobre o que é que será o futuro não é? Sabemos que o mundo que vamos encontrar lá fora vai ser seguramente diferente daquele que conhecíamos há três meses atrás e portanto instala-se nas famílias um desejo de normalidade um desejo de poder voltar a pensar no futuro planear as rotinas numa normalidade que implica poder regressar à sua socialização poder estar com as pessoas significativas as famílias continuam preocupadas não é? sem perceber muito bem que riscos é que podem tomar sem pôr em causa a sua saúde neste caso a saúde também das crianças uma vez que se perspectiva a possibilidade das crianças mais pequeninas regressarem à creche brevemente e ao jardim de infância também e às crianças um bocadinho mais crescidas nós também conseguimos antecipar relativamente a elas que não regressando à escola durante este período em setembro poderão fazê-lo desejavelmente regressarão e portanto estamos todos neste impasse a tentar perceber que riscos é que realmente vamos tomar tentar informar-nos sobre o comportamento do vírus neste momento há um grande foco em termos de investigação naquilo que é o comportamento do vírus na saúde das crianças queremos perceber bem se de facto as crianças são um risco potencial em termos de contágio para os adultos porque aquilo que nós aquilo que se tem pensado é que o contágio se faz mais de adulto para adulto porque as crianças têm ou estão assintomáticas ou têm menor ou há um registro menor de contagem em crianças e portanto estamos todos a pensar o que é que significa deixarmos as nossas crianças irem para a rua o que é que significa deixarmos as nossas crianças interagirem com outras crianças interagirem com outros adultos e a tentar fazer aqui uma gestão de risco que é nós sabemos que o risco de privar as crianças da sua socialização com outras crianças e da frequência da escola e da relação com outros adultos que são significativos também tem impacto tem impacto no bem-estar da criança e tem impacto no desenvolvimento e portanto estamos a pedir apesar a medir estes riscos todos dentro de nós nesta fase há também muitas dúvidas sobre a possibilidade das crianças voltarem a ter contato com os avós é como vos digo está a haver muito trabalho no sentido de perceber de facto as crianças constituem assim tanto o risco para os avós sobretudo para os avós mais velhos e para os avós mais frágeis que têm problemas de saúde crónicos estamos preocupados com a necessidade que todos já vamos sentindo de poder começar a usar o espaço exterior de outra maneira sobretudo agora que começa a estar sol e calor e começa a haver uma primavera declarada lá fora não é flores espaços verdes e porque sabemos que isso é importante para o bem-estar de todos e em particular das crianças mas não estamos só ocupados com dúvidas também estamos com muitas com muitas expectativas face ao futuro esperançosos em certa medida porque este tempo de dois meses de confinamento também permitiu a muitas famílias estreitarem relações conhecerem dentro do espaço de casa conhecerem melhor os filhos tomar o tempo para poder estar mais com eles conhecer melhor também implica ter que gerir relações de conflito que são próprias da intimidade não é portanto dois meses confinados em casa seguramente também criou espaço para podermos aprofundar as nossas relações quer dentro da família quer com a comunidade alargada porque fomos percebendo que houve muitos movimentos de solidariedade de generosidade nas comunidades sobretudo naquilo que tem sido o apoio aos mais vulneráveis onde as crianças também se incluem aqui pensando mais no apoio à aprendizagem no apoio ao estudo não é houve também um aumento tem havido um aumento de consciência em relação às circunstâncias e aos desafios mundiais sabemos que esta pandemia comunica coisas sobre o estado do mundo e na próxima semana nem a propósito celebramos o dia internacional o dia mundial da biodiversidade acho que estamos todos a olhar para o mundo de outra forma e a pensar de que maneira é que queremos contribuir para a solução de alguns problemas que põem em causa à sustentabilidade do mundo em que vivemos e dos modos de viver que temos tido depois acho que esta também é uma oportunidade única para pensar de uma outra forma as necessidades das famílias e das crianças de uma forma mais integrada quando se instalam situações de calamidade e desta natureza também há uma desocultação das coisas que não estão a correr tão bem a funcionar menos bem na sociedade de repente percebemos que damos-nos conta que nem todas as crianças têm o mesmo acesso aos recursos que são importantes para a sua aprendizagem para o seu desenvolvimento percebemos agora sobretudo naquilo que tem a ver com a aprendizagem formal que há muitas crianças que não têm acesso a computador que não têm acesso a internet e nós sabemos como é que isto constitui de certa forma uma limitação aos direitos da criança e percebemos que nem todos os pais nem todas as famílias têm as mesmas circunstâncias as mesmas condições para apoiar como desejariam os seus filhos nomeadamente naquilo que tem a ver com a aprendizagem e compreendemos agora se calhar com mais presença que temos que chamar que esta é uma questão que nos mobiliza a todos e que não é só uma questão da escola é uma questão da escola é uma questão das famílias é uma questão da saúde é uma questão da área social é uma questão da cultura e portanto estamos todos a olhar para as famílias e para as crianças e eu penso que isso é um ganho e é sobretudo um ganho se pensarmos que temos que conviver com esta necessidade de nos prepararmos para um mundo que está em mudança e desta mudança faz parte a necessidade de todos nós também nos irmos adaptando a esta era digital sem desvirtuar aquilo que as interações aquilo que é necessário para que as relações e as interações entre as pessoas sejam realmente significativas e naquilo que diz respeito às crianças sejam significativas para a sua aprendizagem por muitos computadores por muitos telemóveis que nós possamos ter nada substitui a possibilidade de ter outras pessoas que pensem connosco pessoas que estejam atentas pessoas que façam as perguntas certas pessoas que se riam connosco pessoas que nos apreciem pessoas que nos estimulem e portanto sempre que as ferramentas digitais puderem ser um recurso para tudo isto ficamos tranquilos e sabemos que estão a cumprir a sua função se nos distrairmos e assumirmos os recursos digitais como qualquer coisa que substitui os processos de relação com as crianças aí podemos entrar numa zona de risco e de perigo que tem que nos inquietar muito bem relativamente à aprendizagem em casa quais são os pressupostos ou os princípios para pensarmos a aprendizagem em casa já falámos temos falado sobre esta coisa que é a aprendizagem ser um processo ou seja quando falamos em aprendizagem não falamos no puzzle que a criança fez não falamos nas cores que a criança já sabe ou não falamos só nas cores que a criança já sabe não falamos nos textos que as crianças sabem ler nas operações matemáticas que as crianças sabem fazer mas falamos sobretudo sobre os processos de experimentação do mundo de relação com os pais de relação com os irmãos que permitem às crianças no final fazer estas aprendizagens ok e sobretudo pensando nas crianças nas crianças mais crescidas eu vou falar vou fazer um apontamento sobre isto no final mas se calhar posso antecipar-me eu queria muito eu sei que esta sessão hoje é para crianças é para pais ou familiares de crianças dos 0 aos 7 mas eu queria alargar um bocadinho este pensamento aos 9 e dizer-vos que as crianças todas as crianças mesmo nesta situação de desafio em condições normais têm todo o potencial para aprender nomeadamente para aprender a ler e a escrever que é uma consequência normal das múltiplas aprendizagens as crianças que as crianças fazem na escola ao longo ou melhor no pré-escolar ao longo da vida vá no pré-escolar em concreto e depois no primeiro ano e no segundo ano do primeiro ciclo está bem em condições normais partindo do princípio que não há nenhum evento de vida que comprometa este caminho do desenvolvimento não é as crianças que estão bem e que têm condições para crescer bem aprendem a escrever e a ler e a fazer contas mais cedo ou mais tarde mas há muitas aprendizagens que é preciso fazer antes disso e é sobre isso também que hoje vamos falar um bocadinho temos que reconhecer que o acesso à escola é um direito da criança e que é também um direito da família poder ter o apoio neste caso da escola e dos profissionais de educação para poderem apoiar a sua criança a aprender em casa reconhecendo que os pais não são professores os pais são os primeiros e os principais educadores das crianças mas não são professores e é muito importante que as crianças tenham pais em casa porque de repente houve muita coisa que mudou e é muito importante que as crianças não percam os pais no meio destas mudanças porque e agora estava a pensar numa conversa que tive ontem com uma mãe uma das coisas que eu senti na conversa com ela foi que a filha que tinha justamente sete anos estava um bocadinho zangada porque entretanto no espaço de casa sentiu que lhe roubaram também o pai e a mãe porque agora em casa é tudo sobre escrever e sobre ler vamos a isso ora e quando falamos em aprender a partir de casa de que necessidades das crianças é que nós estamos a falar ou seja de que é que a criança precisa para realmente ter condições para aprender a partir de casa a primeira coisa de que a criança precisa e que não é negociável para poder aprender em casa é de sentir que dentro deste rebuliço todo desta turbulência dos últimos tempos que os adultos que se organizam que estão bem que não têm as respostas todas mas estão confiantes e seguros e que com isso conseguem ter a disponibilidade para também ajudar a criança a organizar-se no seu dia a dia em casa e a sentir-se segura portanto a segurança das crianças é fundamental para criar a condição para que ela possa aprender depois para que as crianças estejam seguras e partindo do princípio que os adultos também estão seguros precisam de ter primeiro os pais em casa no espaço de casa que é uma coisa que agora acontece os pais estão acessíveis estão em casa não é? mas para além de estarem acessíveis porque estão lá por casa entre o teletrabalho e a cozinha e a costura e as séries da televisão e outras coisas que se fazem se fazem em casa e que os adultos fazem as crianças precisam de sentir que os adultos realmente têm tempos em que estão disponíveis para elas para se envolver com elas nas suas brincadeiras para poderem demonstrar interesse por aquilo que as crianças estão a fazer no espaço de casa ao longo do dia e para as acompanhar e para isso para que tudo possa fluir e para que os adultos possam ter tempo para si próprios e ao mesmo tempo também para as crianças e às vezes para as várias crianças que têm que acompanhar em casa é importante que haja condição para estabelecer uma rotina em casa e vamos entrar nisto em pormenor que seja semi-estruturada organizada acordada entre todos e entre todos significa incluindo a criança nessa planificação e nessa organização das rotinas e por outro lado também é importante que a rotina seja flexível porque as rotinas em casa são para servir a família não são as famílias que servem a rotina são as rotinas que servem a família e por isso é muito importante que sejamos flexíveis e que possamos ajustar as rotinas que estabelecemos sempre que precisarmos e com bom senso sem termos um chicote às vezes invisível atrás das costas que nos diz que nos sassurra ao ouvido não conseguiste não estás a conseguir não estás a fazer nada bem portanto temos que ser capazes de cultivar uma certa generosidade e uma certa compaixão para connosco próprios que é a mesma que normalmente dedicamos ao vizinho e ao amigo e ao familiar mas que às vezes temos dificuldade em dirigir lá nós próprios depois outra coisa que é fundamental para as crianças poderem aprender a partir de casa é terem ambientes em casa para além dos tempos que têm que ser organizados terem um ambiente significa terem as condições de espaço e terem os estímulos em casa os materiais os estímulos a presença dos adultos que lhes permita realmente aprender também vamos falar sobre isso mais à frente há bocadinho eu falava sobre a importância de estarmos seguros a partir de casa isto significa que a primeira coisa sobre a qual as crianças estão a aprender desde há dois meses para cá e agora e quando regressarem às suas escolas é se estão seguras será que eu estou seguro no ambiente em que estou que agora é o ambiente de casa mas que poderá ser outro estou seguro no meu ambiente mas afinal o que é que mudou e os adultos estão disponíveis para me apoiar posso contar com eles porque às vezes os adultos estão em casa mas estão tão preocupados que as crianças percebem que no fundo no fundo os adultos estão mas não estão e é natural isto acontece e eu trouxe-vos aqui um esquema que ilustra bem aquilo que se passa nomeadamente agora em casa na vida das crianças este esquema foi portanto surge no contexto de um projeto americano que se chama Circle of Security e nos dá conta de quais são os principais elementos que temos que ter em conta quando pensamos na necessidade de corresponder de responder às necessidades das crianças basicamente aquilo que eu quero partilhar convosco é que as crianças em casa precisam de facto que os adultos sejam capazes por um lado desconfortar de estar mentira sim verdade mas aqui acompanhando este esquema os adultos precisam de estar disponíveis nos espaços de casa para criar a condição para que a criança possa explorar explorar o ambiente explorar as relações com os adultos e com os irmãos que estão em casa isto significa que é preciso que os adultos conheçam as necessidades das crianças que normalmente estão circunstanciadas à idade mas também à maturidade que cada criança tem e ninguém conhece melhor os nossos filhos do que nós providenciar o ambiente que a criança precisa para poder explorar em segurança e uma criança quando se sente bem é naturalmente curiosa e criativa e explora explora o ambiente à sua volta explora e desafia as relações com os adultos e com as outras crianças e se tiver de facto o apoio dos pais para essa exploração o apoio que enriquece a exploração quando nós questionamos a criança quando nós lhe oferecemos materiais ou disponibilizamos materiais para ela brincar que enriquecem o seu brincar quando os adultos estão disponíveis para apoiar essa exploração a criança aprende e a criança sente-se segura às vezes no meio das suas brincadeiras e ao longo do dia onde instalam-se momentos em que a criança precisa de regressar ao adulto para poder obter conforto para poder reassegurar-se que está segura e nessas alturas também é muito importante que o adulto esteja disponível para confortar para tranquilizar para ajudar a encontrar soluções para as suas dificuldades e para ajudar a organizar as suas emoções e assim inicia-se um novo ciclo em que a criança volta a estar disponível para brincar para as suas atividades para o seu mundo e se alguma coisa acontecer regressa ao adulto para poder pedir orientação conforto consolo apoio muito bem relativamente às questões da segurança das crianças o nosso foco tem que ser neste apoio à gestão das emoções das crianças ao longo do dia precisamos de estar atentos de ir percebendo tanto quanto possível quais são as necessidades das crianças o que é que ela está a precisar e lidar com a normalidade que é uma criança poder sentir momentos ter momentos em que está insatisfeita fazer birras expressar frustração fazer birras até que nós não compreendemos e que nós às vezes nem aceitamos temos que aumentar o nosso espaço de tolerância porque também temos que considerar uma coisa muito importante as crianças estarem no espaço de casa com os pais 24 horas sobre 24 horas por dia significa que não têm menos acesso a outros adultos e a outras crianças que são muito importantes para elas resolverem as suas emoções e para regularem os seus estados de espírito e portanto isto recai tudo sobre os pais ou recai tudo sobre quem está em casa o que significa que as crianças vão é possível que sejam nesta fase mais exigentes em casa possam eventualmente fazer mais birras fazer mais recusas revelar mais comportamentos de oposição isso é natural e temos que dentro de uma certa flexibilidade assumir que isto é natural e lidar com isto segurar isto e lidar com isto com firmeza e com confiança está bem? há bocadinho falei-vos sobre a importância de organizar as rotinas em casa a minha a minha a minha sugestão as minhas sugestões relativamente à organização das rotinas são essencialmente estas que vou partilhar convosco por um lado é muito importante sempre que tiverem essa possibilidade por exemplo ao fim de semana planearem a família pensarem a família como é que perspectivam que seja a semana sabendo que cada um de vocês tem necessidades próprias uns estarão a trabalhar outros estarão a ter aulas à distância outros não as crianças também têm que ter os seus tempos e os seus espaços organizados para poderem aprender em casa mesmo que não tenham agendadas videochamadas com à distância ou outro tipo de atividades que requerem uma agenda mais controlada e neste sentido é importante por exemplo ao fim de semana ou domingo conversarem sobre como é que vai ser a organização a partir de casa sendo que há alguns elementos que ligam o fio dos dias ao longo da semana que são por exemplo a organização dos momentos da refeição em conjunto a previsão dos momentos de preparação para ir descansar para ir dormir a rotina de autocuidado de higiene são momentos que nós sabemos que se repetem ao longo dos dias com uma certa cadência portanto é muito importante encontrar momentos que sejam estruturantes da rotina ao longo da semana e depois tentar conversar com a criança negociar com a criança de acordo com o seu nível de maturidade e a sua idade alguns destes momentos por exemplo crianças mais crescidas podem tomar decisões acompanhadas pelos pais sobre quais são os tempos em que vão poder por exemplo ver televisão ou quais são os tempos em que vão poder jogar determinado tipo de jogos no computador e essa negociação pode fazer-se por outro lado também é muito importante escutar a criança é também o momento planear a rotina também é um momento em que nós com a criança conseguimos perceber como é que ela está a viver as semanas quais são as suas necessidades o que é que está a ser difícil para ela portanto é muito importante dar voz à criança nesta planificação que nós fazemos da rotina está bem depois outro aspecto importante nas rotinas é podermos por exemplo prever que se estamos em casa em teletrabalho é muito importante que as crianças tenham um espaço para poderem explorar com mais liberdade e com mais autonomia pode ser o espaço do quarto mas também pode ser o espaço um espaço de maior proximidade dos pais que estão em teletrabalho sobretudo se a criança for muito pequenina porque quanto mais pequenina a criança é e aqui estamos a dizer que crianças com menos de 3 anos têm mais necessidade de procurar o apoio dos pais a partir da presença física não é e portanto precisam de revisitar os pais ao longo do dia ir lá só ver o pai ou a mãe precisam de muitas vezes pedir um apoio que pode não implicar o pai deixar de estar a fazer o que está a fazer mas pode implicar que o pai esteja a olhar para a criança esteja a dar feedback de voz à criança não é portanto é muito importante planear a organização dos espaços também de acordo com a maturidade da criança prevendo que é sempre que for possível é como as crianças a vivência das crianças muito pequeninas está muito ancorada aos espaços e à organização dos espaços para as crianças pequeninas mais do que as outras é muito importante distinguir o espaço de trabalho ou o espaço de vivência de dia a dia dos pais do espaço de descanso é muito importante que as crianças percebam que quando transitam para o espaço de descanso idealmente não há computadores não há telemóveis não há televisões está bem e mais à frente já vamos dar uma nota sobre isto mas a organização dos espaços pode também ajudar as crianças a compreender melhor o que é que pode e o que é que não pode fazer em cada momento do dia porquê que isto é importante isto é importante porque ajuda as crianças a organizar as suas expectativas e com isso a ser mais colaborante a cooperar mais a cooperar mais com os adultos porque de facto a criança vai tendo a possibilidade de compreender o que é que se está a passar no ambiente de casa e a poder contar que em determinados momentos o adulto vai estar menos disponível do que noutros eu não consegui pôr-vos aqui colocar aqui uma uma fotografia de uma de uma representação que uma criança de dois anos fez a partir do jogo lúdico mas vou falar-vos sobre ela que nos dá conta da capacidade que as crianças têm de antecipar o que se está a passar e de através do brincar também ir construindo sentidos para aquilo que estão a viver para a sua experiência nesta brincadeira uma criança de dois anos que é a Alice coloca uma boneca em frente a um computador no jogo de brincar com peças e uma criança não um adulto em frente a um computador sentada uma secretária e uma criança próxima do adulto a descansar numa caminha e depois aponta nesse momento ela aponta para a figura que está a brincar ao computador e diz mamã e aponta para a figura que está sentada que está deitada na caminha e diz Alice como quem diz mãe eu já estou a compreender o que é que se está a passar e esta foi uma representação da experiência da criança da vivência da criança em teletrabalho e se vocês estiverem atentos em teletrabalho da mãe se vocês estiverem atentos vão perceber que as crianças encontram encontram modos de comunicar como é que se estão a sentir ao longo do dia e de facto brincar o jogo lúdico é uma oportunidade tremenda para as crianças poderem ir arrumando aquilo que se passa em casa dentro das suas cabeças muito bem o que é que as crianças estão a aprender a partir de casa existe uma preocupação algumas famílias têm esta preocupação com a aprendizagem das crianças nós queremos garantir que as crianças estão em casa mas continuam a aprender e queremos ter a confiança de que a aprendizagem a partir de casa não há uma aprendizagem de segunda continua a ser uma aprendizagem de primeira que garante como na escola e no pré-escolar que as crianças estão a aprender nestas áreas curriculares todas que nós que nós curriculares que nós sabemos que são importantes ou pelo menos que é assim que o conhecimento arruma a aprendizagem não é? que as crianças estão a aprender sobre expressão motora sobre estão a aprender sobre expressão plástica estão a aprender sobre numeracia sobre literacia sobre estudo do meio estas são as áreas programáticas das crianças mais crescidas algumas destas áreas também são conteúdo de trabalho no pré-escolar e no jardim de infância de modo geral na creche no pré-escolar e então nós queremos em casa ter a confiança de que no cositiano nas nossas relações com os nossos filhos estamos a criar oportunidades para que eles continuem a aprender porque não queremos e existe muito esta preocupação será que os nossos filhos dois meses em casa connosco vão regredir vão ficar entre aspas para trás nas suas aprendizagens há pais que ficam muito atentos hipervigilantes e preocupados com isto e sobre isto eu vou tentar utilizar uma linguagem que aproxima a escola de casa e a casa da escola para poder antecipar estas vossas inquietações as crianças em casa continuam a aprender sobre desenvolvimento motor sobre controle do corpo das mais pequeninas às mais crescidas as mais pequeninas estamos a falar dos bebés continuam a ter que se sentar ou melhor continuam a ter que aprender a controlar a cabeça a sentar-se a aprenderem a pôr-se de pé em posição ereta e a controlar o seu corpo num espaço para poderem brincar para poderem deslocar-se e ter com os adultos continuam a aprender a usar as suas mãos não é? na manipulação que fazem dos objetos e dos materiais uns que permitem uma manipulação mais fina outros que permitem uma manipulação mais grossa portanto isto para vos dizerem que nas oportunidades de brincar e de interagir em casa existem um sem número de situações em que as crianças estão de facto a aprender e a treinar desenvolvimento motor sobre desenvolvimento motor bem? desenvolvimento cognitivo do pensamento e da linguagem quando as crianças estão em casa e têm diálogos ricos com os seus pais têm a possibilidade de conversar possibilidade de fazer perguntas possibilidade de pesquisar e de investigar as respostas com os pais quer através do computador quer através da experiência em casa das experiências que fazemos na cozinha que fazemos nas brincadeiras com as crianças não é? as crianças continuam assim a ter oportunidade para de uma forma simbólica com os pais através do brincar e através da experiência de interação com os pais têm espaço para começar a representar dentro da sua cabeça aquilo a realidade e fazem isto por exemplo nós sobretudo a partir dos dois anos nós às vezes esquecemos que para as crianças quando entram na escola primária poderem perceber a relação entre para poderem compreender as letras para poderem compreender como é que as letras se conjugam para fazer frases e como é que as letras se conjugam para poderem ajudar-nos a expressar aquilo que estamos a pensar e a sentir isto significa que a criança tem que adquirir uma capacidade fundamental que normalmente adquire a partir dos dois anos de idade que é de aprender a representar a realidade isto aparece por exemplo naquela cena que partilhei convosco da brincadeira do jogo lúdico quando as crianças brincam ao faz de conta estão a começar a gerir internamente a organizar dentro das suas cabeças a realidade que vem lá fora começam de uma forma autónoma a conseguir estabelecer ligações que conseguem representar através do brincar lúdico através dos desenhos e das pinturas que fazem através das músicas inventadas que criam não é? e isso saber conseguir representar é fundamental para mais tarde conseguirem usar as letras e os números também para representar aspectos que são abstratos está bem? e às vezes nós esquecemos da importância daquilo que nós vivemos com as nossas crianças para que de facto elas possam criar esta condição para aprender mais tarde sobre estes conteúdos mais formais então e agora olhando para o desenvolvimento social e emocional das crianças as crianças em casa com os pais e sobretudo porque os pais são extraordinariamente significativos para as crianças não é? as crianças com os pais aprendem sobre o mundo não é? aprendem sobre começam a construir uma teoria sobre o funcionamento das relações entre as pessoas entre os homens e as mulheres entre os rapazes e as raparigas entre os rapazes entre si entre as raparigas entre si aprendem sobre cooperação sobre empatia sobre solidariedade sobre generosidade sobre conflito o que é que é quando eu estou muito zangada e me zango tanto 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 que não consigo gerir as emoções dentro de mim e com isso magoa o pai ou a mãe a forma como o pai e a mãe acolhem esta sobrecarga da criança comunica coisas à criança e ajuda a desenvolver-se num determinado sentido a criança vai a partir do feedback dos adultos percebendo que lugar é que tem no mundo se é uma pessoa boa se é uma pessoa má se é uma pessoa generosa quando nós dizemos coisas às vezes muito intuitivas à criança a criança vai se apropriando desse olhar do adulto e depois vai começando a transformá-lo em si a partir das interações com outras pessoas para além do pai e a mãe não é o que significa que a criança também vai aprendendo sobre o que é que pode fazer nas relações com os outros até onde é que pode ir a sua ação vai aprender se é ou se não é competente assim o adulto valoriza as suas experiências de sucesso e a sua competência quando estão a brincar em casa não é portanto a criança está a aprender eu diria que de ponto de vista peço desculpa do ponto de vista social e emocional está a aprender extraordinariamente a partir de casa extraordinariamente já agora deixem-me só dizer-vos que a criança não aprende só na interação direta com os adultos a criança quando está em casa a observar a forma como os adultos se relacionam também está a aprender e também está a desenvolver-se socialmente agora vamos lá falar um bocadinho sobre a casa o espaço da casa então o que é que é isto de aprender a partir de casa como é que nós podemos pensar a nossa casa como uma oficina de aprendizagens para as crianças como um espaço que não sendo a escola tem esta intencionalidade de poder ajudar a criança a aprender e a desenvolver-se porque é assim há muitas coisas que nós já fazemos mas que são um pouco conscientes ou intencionais esta situação que estamos a viver dar-nos a circunstância ou criar a circunstância para podermos se calhar pensar nisto de uma forma diferente daquela que muitas vezes pensamos então para que a nossa casa possa ser uma oficina de aprendizagem para as nossas crianças possa de facto criar oportunidades para que a criança continue a entusiasmar-se com a descoberta do mundo por um lado é muito importante na rotina que prevemos com a criança prever os momentos de atividade com a criança que que impliquem o uso de diferentes estímulos e linguagens isto significa que a criança vai aprender a partir de casa nos momentos em que tem oportunidade para brincar livremente mas também de uma forma mais estruturada com o apoio dos pais sem que isso implique a presença e a participação dos pais a criança vai também ter necessidade sobretudo as mais crescidas de poder brincar sozinha isto é fundamental mas precisa depois de poder estar a brincar o seu tempo sozinha e não podemos ter a ambição de que a criança pequena brinque mais do que 30 minutos a criança pequena não a criança crescida consegue brincar 20 minutos 30 minutos sozinha e regressar mais ativamente ao espaço de relação com o adulto para o questionar para mudar de brincadeira as crianças mais pequeninas naturalmente que são mais dependentes da continuidade física dos adultos e não têm esses tempos de brincar autónomo que as crianças mais crescidas com 4, 5 e 6 e 7 anos têm mas é importante ter esta presença de que não podemos esperar que as crianças também estejam muito tempo envolvidas numa brincadeira sem chamar a atenção dos pais isso não é real nem é desejável ok e então dentro destas linguagens que é importante que nós possamos transportar para o ambiente de casa temos que perceber qual é que é a preferência da criança há crianças que gostam de música há crianças que gostam de dança há crianças que gostam mais de expressão plástica gostam mais de pintar gostam mais de modular gostam mais as mais crescidas também de cortar e de colar há crianças que gostam de com os pais utilizar aplicações nos telemóveis para poder fazer estas coisas criativas jogos criativos há crianças que gostam muito e mais de histórias sendo que nós sabemos o papel que as histórias têm na vida das crianças não é e portanto o que é muito importante é por um lado diversificar estas linguagens permitindo que a criança tenha momentos em que está mais focada a realizar as atividades com ou sem a companhia do adulto mas sempre também envolvendo o adulto mas também tenha momentos em que tem oportunidade de carregar e de se expressar e de se expandir em atividades que impliquem maior vigor do corpo que impliquem maior atividade física eu não me vou alongar muito sobre isto porque vocês vão ter a possibilidade de no próximo webinar conversar sobre estas coisas com o professor Carlos Neto que é especialista sobre esta matéria mas não quero deixar de dizer que é muito importante para as crianças terem oportunidade de ter momentos em que fazem exercício físico atividades motoras mesmo a partir de casa e que é muito importante que isto seja agradável prazeroso para as crianças e para os adultos que as acompanham ok mesmo dentro desta diversidade de linguagens que nós devíamos devemos desejavelmente acessibilizar às crianças também temos que ter em conta que temos sempre que privilegiar aquilo que a criança mais gosta temos que sempre começar por aquilo que a criança sabe fazer mais melhor e por aquilo que a criança gosta mais de fazer sempre orientados pelo desejo e pelo interesse das crianças aquilo que nós sabemos é que uma criança satisfeita fica naturalmente mais disponível para aprender sobre outras coisas que interessa que há partida para as quais ainda não está tão desperta ok portanto eu sou muito remitente em relação àquelas medidas educativas que nós gerimos com as nossas que nós muitas vezes equacionamos com as nossas crianças que implicam privá-las de coisas que elas gostam muito com a expectativa de que com isso vamos ajudá-las a ficar mais disponíveis para colaborar connosco isto tem que ser gerido com muito muito cuidado porque senão pode ter um efeito oposto ok por isso sim diversificar as linguagens e as atividades sempre privilegiando aquilo que dá mais prazer à criança incentivar a autonomia e a brincadeira livre já partilhei isto convosco e usar a vossa criatividade e a vossa capacidade de improviso em casa para poder para poder brincar para poder criar estas oportunidades para aprender qualquer espaço de casa a sala a casa de banho a cozinha pode ser um laboratório de aprendizagens para a criança a casa de banho tem a possibilidade de brincarmos com água tem obviamente outras oportunidades que eu agora não me estou a lembrar até porque não tenho aqui as fotografias porque queria partilhar convosco mas o que eu vos quero o que eu quero deixar presente e quero muito que fique presente nas vossas mentes e no vosso espírito é que qualquer divisão em casa desde que tenha a presença dos adultos no acompanhamento à exploração das crianças e desde que possamos pensar em materiais que possam estar disponíveis para apoiar as brincadeiras nestes espaços de casa das crianças e que os possamos pensar com alguma intencionalidade sabemos que vamos sabemos que vamos estar a apoiar as crianças na sua exploração e na sua aprendizagem porque nós sabemos que os bebés mais pequeninos às vezes aquilo que lhes interessa mais são os taparuers que nós temos guardados dentro dos armários da cozinha sabemos que integrar as brincadeiras e a experiência da criança nas atividades domésticas por exemplo passando-lhes um pano para a mão sobretudo quando elas são mais pequeninas há uma fase ali entre os 2 e os 3 anos que elas gostam particularmente de ajudar os pais nas rotinas de casa querem ser crescidos como os pais e como as mães e serem como o pai e como a mãe passa por muitas vezes imitar aquilo que o pai e a mãe fazem então poder passar-lhes panos de cozinha para a mão para limpar a loiça poder envolvê-las na rotina de casa para limpar os espaços e sempre que isto implicar poder mexer o corpo subir às cadeiras esticar o braço para limpar o candeeiro lavar a loiça com a mãe poder varrer o chão poder participar na cozinha na confeção dos alimentos todas estas atividades são oportunidades de aprendizagem para a criança e enriquecem a experiência da criança no dia a dia em casa sabemos por exemplo que o espaço da cozinha e agora para vos dar um exemplo muito concreto é um espaço privilegiado de aprendizagem primeiro porque faz parte da rotina de todas as famílias viver a cozinha não é? depois porque na cozinha há um conjunto de processos a acontecer não é? desde da possibilidade de ter acesso a alimentos que nos trazem informações sobre o mundo não é? e podemos conversar sobre as crianças com as crianças sobre isso sobre onde é que vêm os alimentos sobre as cores que os alimentos têm sobre os sabores e as texturas dos alimentos e sobre os processos de transformação e de criação que acontecem na cozinha não é? eu diria que na cozinha se fala muito sobre física e sobre química porque de facto desde a necessidade de utilizar o fogo para aquecer a água que depois transforma as propriedades dos alimentos se a cozinha não é um laboratório não sei o que será um laboratório sabemos que na cozinha há utensílios super especializados que permitem às crianças pequeninas segurar dirigir treinar a manipulação que fazem dos objetos quando cortam quando pegam com a pinça quando usam o garfo quando usam a colher não é? e usar estes alimentos ajuda as crianças a desenvolver a sua capacidade de manipulação a sua motricidade que é tão importante por exemplo mais tarde para poder ter a destreza que é necessária para controlar o lápis para escrever não é? nós sabemos que na cozinha também conseguimos por exemplo ler uma receita com a mãe em voz alta não é? ficamos também ali mergulhados no mundo da leitura e da escrita quando temos a possibilidade de olhar com os pais para os rótulos dos alimentos quando podemos quando podemos medir começar a compreender com os pais a ter noções de quantidade perceber quantos ovos é que o bolo precisa quantas quantas canecas de farinha não é? e tudo isto tudo isto implica operações mentais bastante complexas que preparam as crianças para aprender sobre conteúdos ainda mais complexos quando crescem nós também sabemos que a aprendizagem é integrada não é? ninguém aprende só sobre uma coisa ou sobre a outra aqui Soraya vais-me interromper não? apareceste aqui na minha janela dás-me só tempo para eu saber a quantas é que andamos que eu não consigo ver o tempo aqui em baixo exatamente eu ia dizer Andréia para ajudar aqui a ver um bocadinho sempre nós gostaríamos de entrar como possível no debate ok vamos andando ok sim senhor muito bem então vou aqui abreviar só para vos dizer mais duas ou três coisas que me parecem mesmo mesmo fundamentais sem me alongar que no meio de tudo isto aquilo que nós sabemos que é verdadeiramente significativo independentemente da organização que fazemos dos tempos independentemente dos espaços e da forma como os planeamos e dos materiais que disponibilizamos às crianças nas nossas interações a partir de casa nós sabemos que um dos aspectos fundamentais é estarmos disponíveis por um lado para conversar com a criança sobre as suas experiências por outro lado para poder dar feedback enriquecer a experiência da criança com sugestões os pais também têm uma opinião sobre as coisas portanto às vezes enriquecer a experiência da criança é só pensar com ela dar-lhes sugestões validar aquilo que elas estão a sentir e a pensar depois por outro lado eu não queria também deixar de vos dizer que numa fase em que as crianças estão mais privadas do contacto com outras relações significativas é muito importante que os pais tenham de uma forma intencional a possibilidade de trazer para a conversa com as crianças para o diálogo com as crianças as memórias das relações com outras pessoas significativas com os amigos com os avós isto pode implicar conversar com as crianças a este respeito sobre como é que é para elas neste momento não terem tanta possibilidade de conviver com estas pessoas significativas e criar e criar e criar e criar e criar e criar formas de mitigar esse afastamento fazer videochamadas escrever cartas com as crianças fazer desenhos no fundo transportar o ambiente das relações com as outras pessoas para dentro de casa está bem deixem-me só selecionar duas coisas ok então eu vou aqui pensar vou aqui partilhar só mais uma ideia que me parece importante a Alexandra falou um bocadinho sobre o regresso à creche eu não me vou alongar sobre isso se surgirem se surgirem questões falaremos mas eu só quero dizer-vos que estamos numa fase muito importante vamos ter que continuar a usar as crianças a aprender a partir de casa que este tempo nos ajuda a todos a refletir sobre esta necessidade que não é de agora de manter a nossa disponibilidade e a nossa capacidade para apoiar as crianças a partir de casa sempre porque isto não devia ser uma exceção agora é mais exigente mas esta devia ser tanto quanto possível a nossa forma de estar em casa com as nossas crianças e nesta fase estamos também a ter a possibilidade de começar a perspectivar o que é que vai ser regressar aos outros passos da rua da convivência social a começar a pensar em desconfinar a vontade e a desconfinar o corpo e o pensamento e portanto é bom que possamos começar a conversar sobre as crianças sobre como é que elas se sentem sobre a possibilidade de regressar à escola sobre a possibilidade de regressar à convivência com os amigos sobre a possibilidade de voltar a estar com os avós e com isso em família podemos preparar o regresso à convivência social de uma forma que ajuda a criança a sentir-se segura e a gerir o impacto que o choque com uma nova realidade pode também significar para ela está bem não estamos sozinhos nisto contamos com outros para fazer isto e espero que se façam acompanhar vou passar a palavra à Soraya porque já se faz tarde e se houver contexto vou introduzir mais duas ou três ideias que tinha pensado em falar convosco na nossa discussão obrigada Muito obrigada Andréia foi de facto muito esclarecedor mais formativo até diria do que informativo eu antes de passar para as perguntas e respostas tenho aqui dois pedidos a fazer aos participantes dois pedidos e um comentário vou então iniciar só um pequeno questionário são só três perguntas sim e não e queria que respondessem acerca do nosso webinar e iria pedir se assim em um tempo assim muito curtinho ao professor Carlos Neto só para nos falar um bocadinho sobre o que ele viu que a Andreia teve a falar e fazer um pouco a ponta a ligação para o próximo webinar que será no dia 24 de maio às 18h30 Soraya dando tempo às pessoas agora para poderem focar-se e responder sim exatamente nós já temos aqui duas questões colocadas nos sentam-nos à vontade também para colocar mais questões enquanto ouvimos o protocolo de Neto obrigada Obrigada Estou-me a ver Sim Já me estou a ver Muito boa tarde Boa tarde Eu queria obviamente saudar a doutora Alexandra Marques a doutora Soraya de Juma que entrou em contato comigo também obviamente a nossa convidada que apresentou um tema absolutamente apaixonante a doutora Andreia Furtado que eu segui com muita atenção acho que foram aqui apresentadas questões absolutamente fundamentais no momento em que estamos a viver de isolamento social e mais recentemente provavelmente podemos retornar regressar portanto ao contexto da escola mas praticamente foram levantadas as questões essenciais que eu considero essenciais do que é viver a isolamento familiar tenho tenho algumas dúvidas que as famílias se o tempo continuar de confinamento consigam aguentar a saúde mental e também a saúde física acho que há aqui um equilíbrio entre querer fugir do vírus mas também voltar à realidade mas dizer que o que me preocupa para além da excelente apresentação que foi feita pela doutora Andréa Furtado e que apresentou muito bem o que será a relação entre pais e filhos nesta fase dos 0 aos 7 anos e as questões essenciais foram aqui colocadas eu gostava só de reforçar três ou quatro pontos o primeiro é uma situação que estamos a viver de pandemia do medo que eu acho que é preciso aliviar e por outro lado aprender a viver com a incerteza quer dizer acho que há necessidade e uma consciência progressiva de que nada está definitivamente certo de facto vivemos um tempo de exceção que pode se tornar permanentemente criando o aparecimento de uma nova era e uma nova civilização acho que nunca vai ficar nada vai ficar igual como estava antes e há de facto pelo aparecimento desta nova pandemia já houve muitas ao longo da história o sentido da existência altera-se e também as verdades que eram absolutas passam a ser relativas e o sentido de sermos capazes de viver em maior sentido de comunidade de fertilidade e sermos mais solidários e acabarmos com o egocentrismo que tínhamos vindo a ter até agora de facto a humanidade é responsável por ter conseguido danificar o planeta de danificar muitas espécies de animais que viviam e portanto nós estamos a pagar acho que há aqui uma mensagem divina e uma mensagem biológica não é? deste vírus e portanto temos que retirar o que é mais importante desta mensagem dos tempos que estamos a viver eu estou de acordo com tudo aquilo que foi dito pela doutora André Furtado mas queria reforçar três ou quatro pontos o primeiro é que é fundamental não acabar com o contato físico não podemos ter medo do contato físico as crianças necessitam do colo necessitam do abraço necessitam do contato mesmo quando as crianças brincam entre elas nestas idades elas brincam com o corpo porque é através da brincadeira com o corpo que elas descobrem que elas percebem que elas têm mais autoestima que têm mais autoconfiança que têm mais autorregulação emocional e portanto é essencial que as crianças não percebam que há de facto uma imposição de poribições sobre a expressão e a manifestação do corpo enquanto elemento que brinca e enquanto elemento que joga e também que se mexe o mexer o corpo nestas idades obviamente que implica o contato físico esta é uma das principais preocupações no regresso agora às crianças e aos jardins de infância como é que os adultos vão conseguir gerir a noção de espaço e de tempo e esta forma das crianças utilizarem o seu corpo em movimento elas naturalmente são corpos que têm necessidade de se mexer têm necessidade de expandir energias têm necessidade de brincar de forma ativa de serem livres e essa é uma questão problemática porque não podemos ficar aqui com a ideia de que elas apenas podem olhar e não tocar o corpo por outro lado há a necessidade também de evitar que o facto de estar em casa possa aumentar o nível de sedentarismo que as crianças já tinham mesmo antes do confinamento não é de facto os níveis e as taxas de sedentarismo são enormes o nível de analfabetismo motor é muito grande já era e agora aumentou e por isso significa que necessitamos de fazer como a doutora a doutora Andréia Furtado disse um conjunto de experiências um laboratório de experiências em casa obviamente que permita que elas sejam felizes ativas e que essas rotinas sejam feitas de forma prazerosa brincar não é só brincar com brinquedos brincar é uma forma de se expressar de forma livre com motivação intrínseca e explorar o ambiente que a rodeia e a casa tem imensos atrativos para que elas possam de facto fazê-lo em liberdade é preciso que os pais não exploribam que não façam rotinas demasiadamente fechadas obrigatórias estruturadas formatadas porque isso era continuar uma escola que já é por si uma prisão é preciso que as casas não sejam prisões em segunda mão e que não se tenha a ideia de que as escolas se transitaram para casa e os pais passaram a ser professores isto não pode ser era bom que aproveitássemos este tempo para que elas fossem felizes estando em casa e portanto diria que é eu acho que é urgente decretar o estado de emergência do brincar livre e o estado de emergência do brincar livre quer dizer que esta é uma excelente oportunidade de tomarmos consciência de que as crianças estavam demasiadamente cheias de atividades cheias de fichas para preencher cheias de aprendizagens para fazer e havia um desequilíbrio entre tempo informal e tempo formal por isso esta consciência parece-me ser muito interessante e de resto gostava aliás de fazer esta mesma pergunta à doutora Andréia Furtado sobre esta forma de como o tempo que estivemos agora dois meses em família e agora o regresso à escola deveria de algum modo ser no sentido de aliviar esse tempo de brincadeira livre que não é propriamente uma brincadeira orientada estruturada pelos adultos mas é uma brincadeira por iniciativa própria da criança propondo-lhe autonomia propondo-lhe também independência de mobilidade até com uma certa capacidade de se confrontarem com o risco porque confrontar-se com o risco dá sentido à existência e à vida e é uma forma de criar imunidade de criar resiliência e por isso de serem tarefas através de uma possibilidade de aumentar a autodeterminação e também a autorregulação que as crianças precisam imenso porque acho que estamos a tornar isto é público eu sempre defendo isso estamos a tornar um ensino pré-escolar e também ao nível da creche quase como se fossem escolas de aprendizagem em que as crianças têm que apresentar produtos já muito estruturados do ponto de vista das chamadas aprendizagens consideradas úteis quando me parece que o que elas têm que fazer é brincar muito é brincar cada vez mais e desanoviar esta tensão psicológica e emocional que está a ser colocada em cima das crianças muitas vezes por pais que já estão exaustos que estão cansados e também dos professores que heroicamente têm feito um trabalho à distância enorme e que também estão na mesma situação portanto desconfinar as mentes desconfinar portanto as cabeças e o corpo no sentido de aumentarmos a liberdade e a democracia de ser de existir e de descobrir e numa dimensão como foi aqui muito bem falado de criar laboratórios de experiências laboratórios de aprendizagens em casa de forma livre e a casa pode ser de facto um excelente local de aprendizagem desde que haja prazer liberdade e acima de tudo uma energia por parte dos pais de eles próprios também se descobrirem a si mesmos não é qual é o sentido da vida qual é o sentido da existência e qual é a mensagem que este vírus nos veio trazer muito obrigado Posso, Soraya? Soraya? Posso entrar para responder? Hum, acho que sim Acho que sim pode entrar Muito bem Obrigada Professor Carlos muito obrigada pelo seu comentário pela sua presença pela sua inspiração e pela sua questão também que se liga aqui também com outras questões que outros participantes também já foram colocando portanto eu vou aproveitar para usar o seu a sua questão para ir respondendo a outras preocupações e inquietações A primeira coisa que eu queria dizer é que concordo absolutamente consigo brincar não é nem pode ser uma carta de encargos não é e neste sentido e também usando as suas palavras eu não vejo a aprendizagem de outra forma que não seja num exercício de liberdade e democracia brincar deve ser sempre uma escolha da criança e a criança deve ter a possibilidade inclusivamente de escolher como é que quer brincar com quem é que quer brincar e isso é fundamental para que brincar seja realmente uma oportunidade para aprender não é? Isto por um lado depois eu concordo que se calhar agora mais do que nunca é preciso deixar o brincar respirar e é preciso deixar a criança respirar enquanto brinca e isso implica não limitar as suas interações e não limitar a sua vida no espaço e a sua liberdade para brincar no espaço usando o seu corpo e usando os pares e o ambiente à sua volta nós sabemos que isso é fundamental sabemos que numa fase em que as crianças todas elas de uma ou de outra maneira vêm com algumas marcas de stress ligeira moderado idealmente esperemos que não seja intenso e que não as deixem em risco não é? Mas sabemos que há algum nível de stress que as crianças vão precisar de metabolizar e precisam de adultos que estejam preparados para apoiar esse ambiente de brincar e essas brincadeiras das crianças neste sentido esta liberdade e esta maior flexibilidade para não saturar o espaço das crianças é fundamental é fundamental não encher as crianças de atividades de propostas estruturadas de atividades estruturadas que acabam por ser trabalhos de casa para os pais e para as crianças isso é fundamental e também considerando que as crianças e sobretudo nos momentos sensíveis das rotinas de transição que têm a ver com a alimentação com a preparação para o sono com o autocuidado e depois com os outros momentos de expansão que idealmente eu espero que envolvam a aproveitação do espaço exterior sempre que assim for possível é seguramente desejável que aconteça permitir que a criança tenha liberdade para poder falar sobre aquilo que viveu em casa liberdade para falar sobre o que viveu sobre o que sentiu para dar sentido para construir novos significados para essa experiência a partir do jogo na rua com outros elementos com os avós na casa dos avós num espaço social mas também na creche também na escola se se equacionar essa tomada de decisão e agora falando um bocadinho sobre a reabertura das creches e do jardim de infância nós sabemos de facto que há um conjunto de orientações no sentido de promover a segurança das crianças e prevenir o risco de contágio mas também sabemos que isto não pode sobrepor-se às outras necessidades que as crianças têm de poder ter um ambiente de interações ricas que lhes permita continuar a crescer e a desenvolverem-se e portanto sabemos sobretudo para todas as crianças para todas as pessoas mas para todas as crianças e sobretudo para as crianças mais pequeninas até aos dois anos que o distanciamento físico já nem estou a falar distanciamento social porque isso nós conseguimos cuidar para que não aconteça mas o distanciamento físico perturba a relação a qualidade das interações com as crianças portanto nós não podemos equacionar a possibilidade de cuidar de um bebê sem que esse bebê possa ser aconchegado nos braços do seu cuidador do adulto de referência nem podemos equacionar que um bebê não tenha acesso ao sorriso do adulto que está de máscara não tenha a possibilidade de poder ter acesso a todos os elementos do rosto do adulto que são tão importantes para a organização das suas emoções e do seu psiquismo não é? E por isso aquilo que está a ser pensado na creche temos que ter a confiança de que os educadores não são máquinas de cuidar de crianças os educadores são pedagogos da infância são guardiões do bem-estar das crianças e nesse sentido também estão tão preocupados e atentos como nós e se não estão nós temos que assegurar que no diálogo com os profissionais de educação que estamos alinhados nas nossas preocupações e conseguimos em conjunto nesta relação cooperativa entre a família e a escola garantir que as nossas crianças tenham todas as condições para estar bem na escola na creche no jardim de infância e por isso da realidade que eu conheço na creche na creche e no jardim de infância as medidas que estão a ser tomadas no sentido de planear o regresso são no sentido de reforçar a segurança de reforçar as medidas de higiene a lavagem de mãos a higienização dos passos a escolha dos materiais a que as crianças vão ter acesso os circuitos das famílias nos espaços da creche para que tudo corra com a máxima segurança possível e que se possa diminuir o risco dos contágios sabemos por exemplo que é preciso nesta fase optar pelo uso de materiais que sejam descartáveis que na educação de infância chamamos de materiais abertos materiais que sejam possíveis de higienizar que sejam de uso único estamos a falar da terra da água das pinhas sabemos que neste momento temos tanto quanto possível que interagir no espaço exterior porque o espaço exterior tem a riqueza de qualquer ambiente de sala assim nós o adulto consiga apoiar a exploração da criança no sentido de tornar também o ambiente exterior neste laboratório de experimentação que a cozinha que a sala que a casa de banho pode ser sobretudo porque na escola as crianças têm uma vantagem é que têm pares com quem aprender têm outras crianças com quem podem aprender e os pais não conseguem substituir os pares das crianças em determinadas aprendizagens os pais são muito importantes são fundamentais mas há coisas que as crianças só aprendem com outras crianças e por isso a minha opinião é que o regresso à creche e ao jardim de infância seja agora seja em setembro é um direito das crianças não pode ser só equacionado do ponto de vista da necessidade dos pais mas temos que pensar que para as crianças também é importante regressar à escola está bem e portanto temos que cuidar para que isto aconteça com a máxima segurança possível isso implica estar em diálogo com a escola garantir que as nossas crianças não vão ser limitadas nas suas oportunidades de interagir com os adultos e com as outras crianças que vamos estar seguros vamos tomar todas as medidas para mitigar o risco e se tiverem oportunidade para passar pelo site do centro infantil e ver os boletins que nós enviamos para as nossas crianças o boletim do centro infantil olivais sul que é gerido pela fundação HKM Portugal em parceria com a segurança social nós temos boletins de informação que fazemos para as famílias e com as famílias que são plataformas de diálogo que têm algumas pistas também sobre sobretudo estes dois últimos o que vai sair agora e o último sobre como preparar as famílias e as crianças e a comunidade educativa para este regresso considerando que é importante falar sobre a criança conversar com a criança e explicar-lhe que as coisas vão mudar não é? é importante antecipar isso mas não é equacionado do vazio quando os pais souberem quando é que vão regressar tiverem a sua decisão tomada e estiverem já confiantes em relação à sua tomada a decisão então é importante conversar sobre isso com a criança antecipar o regresso e isso significa também preparar a criança para uma nova realidade temos que ter em conta que aspectos muito sensíveis que nos parecem às vezes um pouco importantes são fundamentais para a criança por exemplo a criança saber que no espaço de casa vai encontrar no espaço da escola vai encontrar adultos de máscara e que os adultos vão estar de máscara não é porque são mais fortes não é porque as crianças são mais fortes que os adultos e não precisam não os adultos estão de máscara porque os médicos que investigam que estudam estes assuntos já chegaram à conclusão de que os adultos precisam de estar de máscara para proteger as crianças e que as crianças até aos 6 anos não precisam isto deve ser dito com clareza os adultos precisam de máscara as crianças não precisam e isto tem que ser assim para que todos estejamos protegidos e as crianças compreendem agora é importante que a criança tenha a possibilidade de ver o adulto a pôr a máscara e a tirar a máscara é importante que a criança no espaço da escola tenha oportunidade para em segurança no espaço exterior dentro da sala com segurança com a sala ventilada haver momentos em que o adulto desoculta o rosto para falar sobre as crianças com as crianças agora vamos ter todos que por um lado conversar sobre as crianças sobre o que se está a passar ou o que se prevê que passe e também começar a treinar usar os olhos e as sobrancelhas para sorrir e o corpo não é? nós estamos muito equipados com muitos elementos que possibilitam esta expressão e esta comunicação vamos ter que ser criativos e vamos ter que nos arranjar formas criativas de nos expressarmos e de nos aproximarmos para garantir a continuidade destes laços destes vínculos tão importantes com as nossas crianças portanto Olá Andréa vou já fazámos um bocadinho de tempo vou apanhar aqui o que as últimas questões que foram ditas eu antes de mais queria pedir desculpa porque andei a entrar e a seguir a minha internet está instável mas e é só encerrar caso me permitam aqui a sessão com algumas questões que podem ficar das mais importantes não sabemos que há algumas questões que certamente foram respondidas de fato o brincar o brincar e conscientemente tem que fazer parte desta situação que nós levamos tão a sério mas levar a sério não quer dizer que seja tão rígido não é? a brincadeira livre e a consciência de que essa brincadeira livre é importante e é fundamental para o desenvolvimento da criança é uma das questões que foi aqui falada queria deixar também o reto aos nossos participantes que quiserem então falar mais um bocadinho sobre o contato com o risco a importância do contato com o risco por parte da criança e o corpo enquanto primeiro veículo e principal veículo para o desenvolvimento da criança então juntem-se ao nosso webinar da próxima semana está bem? Eu de facto acho que esta questão que nós abordámos aqui da PAN para Mangas dava para nós falarmos aqui durante 3 horas 4, 5 se fosse possível mas qualquer dúvida algum esclarecimento pode-nos contactar através do endereço que conseguimos ver agora na tela queria agradecer muito à participação do Dr. Carlos Neto agora neste momento final queria agradecer muito muito a André por estar nos ter conduzido neste webinar foi excelente acho que ficamos um pouco mais informados e informados esclarecidos mas acho que de facto precisaríamos de medo para conversar sobre isto mas de facto a capacitação dos cuidadores é uma das nossas de capacitação uma das nossas prioridades e a iniciativa faz parte dessa dita capacitação se não houver então mais questões mais dúvidas eu dou por encerrada esta sessão muito obrigada a todos os participantes ao Raim também à Dra. Alexandra Marques à Fundação Abacan e vemos então no próximo webinar muito boa tarde obrigada 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 obrigada